Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim e hoje é dia de teste em campo com a Puma Future Match TT. Será que ela continua sendo a melhor intermediária do mercado para o seu site? Melhorou em relação às últimas gerações? Bora descobrir no vídeo de hoje. E lembrando que após a análise, se você quiser comprar o modelo, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Tchau! A Future Match conta com um cabedal de ótima qualidade para uma terceira linha e esse é um padrão que vem sendo utilizado pela Puma desde a Future Z 3.1. Mesmo tendo um toque mais plástico, é macio, confortável e finíssimo, entregando excelente sensibilidade ao toque na bola. E a sensibilidade poderia ser ainda melhor se não fosse um detalhe importantíssimo, mas eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. Outro ponto positivo e incomum para essa categoria é o bom grip em contato com a bola. Não é o mesmo das versões profissionais, mas é outro diferencial da Future Match. Mas se o material do cabedal continua muito bom, não posso dizer o mesmo do colar em knit. Nunca esperei um Evo Knit Pro em uma terceira linha, mas dessa vez a qualidade do colar em knit caiu muito em relação às últimas gerações. O novo ficou mais rígido, armado e com pouquíssima flexibilidade, resultando em um colar mais desconfortável que dificulta muito o calce. O ajuste em torno do tornozelo também ficou prejudicado, sobrando muito espaço na área, pelo menos para mim. Fora o acabamento aqui na parte traseira, que acabou gerando um ponto de pressão no tendão nas primeiras vezes que eu usei. Um ponto que divide opiniões com a Future é o revestimento interno. Por contar com um contraforte interno muito rígido e nada de acolchonamento, não é todo mundo que se adapta ao modelo. O material usado no revestimento tem um toque suave e garante bom grip, mas se você tem o calcanhar mais sensível e busca mais conforto na área, dificilmente funcionará para você. Eu senti um ponto de pressão mínimo no calcanhar no pé esquerdo no primeiro jogo que eu fiz com ela, mas eu nem precisei trocar de chuteira durante o jogo. Rapidamente desapareceu. E como vocês sabem, eu tenho algumas Future na coleção e gosto muito da linha. Então eu estou totalmente adaptado a essa estrutura do calcanhar. Mas fico alerta, já que constantemente eu recebo mensagens de seguidores reclamando que sofreram com bolhas com a Future. E isso independente do nível, desde a intermediária até a versão profissional. Coisas que não acontecem comigo. A palmilha é compatível com a terceira linha, nada demais. Mas o acabamento da palmilha de montagem continua muito bom. Se você gosta ou precisa usar sem palmilha, não vai ter nenhum problema. Depois de algumas gerações utilizando a mesma combinação de entressolo e solado, finalmente a Akuma fez uma atualização. A placa mantém o desenho do solado Dynamic Motion System das versões de campo, mas com uma nova configuração de travas. Mas apesar de novas, a sensação em campo foi a mesma das travas anteriores, entregando ótima tração em gramado sintético, mas não oferecendo a mesma segurança e mudanças de direção em gramado natural, principalmente úmido. Bom solado, mas vai funcionar melhor apenas em gramados sintéticos. Em um gramado natural seco e baixo é ok, até funciona bem. Nada espetacular, mas achei essa nova entressola mais macia do que a anterior. Ainda espero que a Puma invista mais no sistema de amortecimento de suas intermediárias, mas já melhorou um pouquinho em comparação com as últimas. A espuma se estende de ponta a ponta, mas você vai sentir uma maciez maior no calcanhar. Com tamanho brasileiro 41, a Future Match TT pesa 279 gramas, 14 gramas mais leve do que as duas últimas gerações. Não é intermediária mais leve do mercado, mas esse peso não me incomodou em campo. Não é intermediária mais leve do mercado. Esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 10, que corresponde a 28 centímetros, que em outras marcas corresponde ao tamanho 42. Como vocês sabem, a minha numeração regular com a Puma é o tamanho brasileiro 40,5, americano 9,5, que corresponde a 27,5, que é equivalente ao tamanho 41 de outras marcas aqui no Brasil. E como falei no início do vídeo, a sensibilidade ao toque na bola é excelente, mas poderia ser ainda melhor se não tivesse sentido tantas sobras no cabedal. Além de ter sentido meus pés deslizando dentro da chuteira, essas sobras me incomodaram muito na hora de bater na bola. O cabedal pode ser finíssimo, mas se ele não abraça os pés, provavelmente você terá problemas. Infelizmente, mais uma vez, a falta da numeração quebrada prejudicou a avaliação final do modelo. Ou eu pego a 40 apertada ou a 41 folgada. Eu já perdi as esperanças de ver uma mudança nessa tabela de numeração da marca aqui no Brasil, mas eu seguirei falando isso em todos os vídeos, já que é um problema seríssimo. E isso não acontece apenas para mim que causa 41. E falando apenas sobre o tamanho 41, essa é uma das numerações mais vendidas no Brasil. Então realmente não dá para entender, é decepcionante. De qualquer forma, consulte a tabela de tamanhos no site da marca e siga pela numeração em centímetros para achar seu tamanho ideal. Na falta dessa numeração, eu recomendo numeração regular, que provavelmente ficará com a sobra na biqueira. Se preferir uma chuteira muito mais ajustada, correndo o risco de ficar até apertada, você pode optar por um número menor. Para mim não funciona. Longe de ser a melhor opção do mercado, mas entre Future e Ultra, ela continua sendo a melhor opção para quem tem pés largos. Mas é bom experimentar antes de comprar, principalmente por conta desse colar com menos elasticidade. A Future Match TT chegou ao mercado custando R$ 649,90, preço salgado para uma terceira linha. Mas eu já encontrei o modelo em algumas promoções por menos de R$ 500,00, que eu considero um preço muito mais justo. Em comparação com suas principais concorrentes, a Future segue entregando ótima qualidade de construção e acabamento. Mas se comparada às gerações anteriores da própria linha, da Future Z 3.1 para cá, essa foi a versão que menos me agradou. A qualidade do colar em knit e a falta da minha numeração regular foram os pontos mais problemáticos, prejudicando o conforto, ajuste e consequentemente a sensibilidade ao toque na bola. Dependendo da sua numeração e formato de pé, pode funcionar muito bem. Mas para mim, dessa vez não funcionou. E diferente do que aconteceu nos últimos anos, dessa vez não foi a melhor intermediária que eu testei no primeiro semestre. Perdeu o posto. O que você achou do teste em campo da Future Match TT? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Gostaria de agradecer aos parceiros da Puma Brasil pelo envio do material e principalmente por sempre confiarem no meu trabalho aqui no Camisas e Chuteiras. Muito obrigado. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve.